Enquanto a imagem do Senhor Bom Jesus cruzava o portal da Igreja São Francisco de Assis, a de Nossa Senhora das Dores deixava a Igreja do Carmo. Para os cristãos, difícil não se emocionar. Margarida levou a filha vestida de anjo para participar da procissão e falou emocionada da importância do momento para a família. É uma tradição, né, na nossa cidade, os anjinhos acompanharem as procissões e eu sempre acompanhei quando criança. Então é uma coisa que eu quero preservar. Eu toda a vida fui católica, toda a vida eu participo, sabe? Então tudo que é do catolicismo, eu gosto de participar. O ato é a representação do encontro entre Jesus e Maria no trajeto até o Monte Calvário. Nas 14 estações da Via Sacra, que nos ajudam a contemplar o caminho de Jesus rumo ao Calvário, uma é muito especial, a quarta estação. O encontro de Maria com seu filho no caminho do Calvário. E é sobre esta estação, esta quarta estação da Via Sacra, que nós estamos contemplando hoje. Em São João Del Rey, são cinco estações, chamados passinhos, acompanhados pela orquestra Ribeiro Baixos. Os católicos recordam os passos dolorosos de Cristo, que antecederam a crucificação. O sermão, a procissão, vão nos ajudar a entender os sentimentos do coração de Jesus, do coração de Maria, nesse encontro de amor e de dor rumo ao Calvário. O exercício da Via Sacra, usual durante a quaresma, é o momento em que os fiéis meditam a paixão de Cristo. Nós acreditamos, quando falamos a palavra encontro, o encontro do Senhor Jesus com a sua mãe, todos nós temos nossos encontros diários, na família, no ambiente de trabalho, na nossa vida de igreja, na sociedade. Saber se encontrar consigo mesmo, e saber encontrar outra pessoa. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós não temos tempo, nem para nós mesmos. Então, quando você acha um tempo de se encontrar consigo mesmo, de se rever, de se colocar diante dos valores da vida, você tem mais condições também de se colocar na postura de encontrar a pessoa que está ao seu lado. Na torre, o dobrar dos sinos. No solo, o encontro entre mãe e filho. Logo após a procissão, aconteceu na Basílica Nossa Senhora do Pilar, o Sermão do Calvário, com Frei César. Centenas de fiéis estiveram presentes na celebração. Tereza veio do Rio de Janeiro com a família a passeio, e acompanhou a solenidade. Eu observei que nas cidades grandes não tem essa coisa tão acolhedora. Em plena segunda-feira, as pessoas saem de suas casas, deixam de ver novelas e tantas outras coisas, para vir viver esse momento. Música Amém.